Para mim é uma honra, há mais de um mês e cinco dias longe de casa e hoje consegui me consagrar o campeão, muito feliz demais, graças a Deus segundo dia tive uma lesão, cheguei a pagar, mas Deus é fiel na minha vida vim montando, vim aproveitando meus todos e hoje graças a Deus consagro o campeão, muito feliz Bom, esse título vai para qual estado? Esse título vai para Minas Gerais, uma cidade bem pequena costumo falar Uberlândia, o pessoal conhece, mas eu estou olhando Minas Gerais que eu represento com muito orgulho